Diz a lenda que aqui na Cripteca tem um jornal mensal que conta todas as novidades do universo do terror. E não é só uma lenda. Esse filme que eu vou trazer pra vocês, ele estava na minha lista do jornal. Eu trouxe pra vocês algumas novidades e eu estava muito curioso pra ver. Porque ele faz parte de uma sequência de filmes que eu gosto muito, mesmo que ele seja meio trash e estivesse perdendo a força com o tempo. Agora a gente vai falar sobre Pânico na Floresta, a fundação. Uma história que deveria contar a fundação daqueles canibais que moram na floresta. Foi o que eu imaginei. Só que é completamente diferente. Tudo bem pessoal, meu nome é Diego Ferraz. Sejam bem-vindos ao Jornal da Cripteca. E eu já vou adiantar pra vocês, se vocês estão buscando os canibais que devoram pessoas, não assistam esse filme porque ele não vai ter nenhum canibal. E na verdade esse Wrong Turn Set, a fundação, ou The Foundation, não tem nada a ver com Pânico na Floresta. Eu acredito que eles utilizaram esse título apenas pra chamar a atenção e apenas pra chamar o público daqueles filmes antigos pra ver esse novo filme. Esse filme vai contar a história em duas linhas do tempo. Na primeira a gente vê um grupo de jovens universitários que decide fazer um passeio pelos Apaláctias, que são uma espécie de trilha montanhosa. E aí fica muito claro desde o início que eles não devem sair dessa trilha, só que eles acabam decidindo sair em busca de algum lugar pra tomar banho, como se fosse um rio, uma cachoeira, um riacho. E eis que eles saem dessa trilha que já é demarcada e acabam sucedendo um monte de coisas que mostram que eles não estão sozinhos nesse lugar e que na verdade eles estão sendo alvos de um grupo psicopata. Na segunda linha temporal a gente vai conhecer o pai de uma dessas meninas que tá no grupo, que decide ir atrás da sua filha. Ele faz uma caçada pra entender o que ocorreu e ele vai ter as últimas consequências pra reencontrá-la. Como eu falei, é um filme muito superior aos outros e eu anotei alguns pontos fortes dele que valem muito a pena pra ser vistos. Primeiro a gente tem uma clara queda do estereótipo, então a gente não tem mais aquele grupo de adolescentes idiotas que vão apenas na floresta porque estão no cio, como diz um amigo meu, ao contrário, eles são muito inteligentes. Eles são pessoas que tomam atitudes que fazem sentido na vida real o que faz com que a história seja verossímil. Então você acredita no que está acontecendo e eu, pelo menos, senti muita empatia pelos personagens. Além desse ponto positivo, a gente vai ter um grupo muito diverso, então tem um casal gay, tem pessoas de diferentes etnias e tem mulheres muito fortes. Logo no início a gente tem um contraponto imediato que mostra que quem troca os pneus quando os pneus furam é uma mulher e essa cena inicial eu acho que foi até uma brincadeira com os outros pônicos na floresta porque sempre acontecia a mesma coisa. Um grupo de jovens andando pela estrada no carro até que esse grupo de canibais joga alguma coisa pra furar os pneus, eles ficam parados porque não tem pneus de estepe e acabam sendo mortos um por um porque eles acabam entrando na floresta por idiotas. Nesse caso não acontece isso, logo na primeira cena já mostra que vai ser quebrado esse paradigma porque o pneu é furado sim, só que eles trocam o pneu, o que é simples porque todo mundo viaja com o estepe. Outra coisa que eu vou chamar a atenção são os diálogos um pouco mais inteligentes. Tem um diálogo dentro de um bar que uma pessoa acaba falando sobre o trabalho desses jovens, acaba falando que eles são meio que vadios, que não tem nada o que fazer e uma das personagens, que na verdade é a principal, acaba tomando partida e acaba falando não, aqui tem uma psicóloga, aqui tem um psiquiatra, aqui tem dois donos de restaurante. Então ela mostra que eles não são personagens descartáveis que estão ali pra morrer. O outro ponto forte que eu vou dizer é o cenário, que é lindo, ele tem um cenário muito bem feito, dá pra você se sentir imerso naquela floresta, é uma floresta seguida imediata, ela não amedronta, seria um cenário muito ideal pra mim, eu adoro passear, fazer trilha, eu acabei gostando muito do que eu vi na fotografia. Pontos fracos, eu vou falar que pelo fato de ser precedido por esse título, Pânico na Floresta, isso acaba sendo mais maléfico do que benéfico, porque o público que vai atrás desse filme já tem uma ideia geral do que vai ocorrer e nada daquilo ocorre. Eu não gostei muito também do motivo da fundação fazer o que faz, acabou não fazendo muito sentido, principalmente porque ela entra em contraponto com a primeira cena, que é a cena dos pneus furados. E também esse é um furo de roteiro, tem alguns outros furos dentro da trama, que se você olhar com muita atenção você vai perceber, mas o que eu posso salientar é que comparado aos últimos filmes da franquia, esse filme é muito melhor, até mesmo porque ele não está dentro dessa franquia. E caso você goste de filme, série e livro de terror, peço que você se inscreva no canal Cripteca, que toda semana eu trago dicas novas por aqui, ou de filme, ou de livro, ou até mesmo dos dois. Então agradeço mais uma vez pela atenção, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí